Você que sempre quis uma oportunidade para conhecer o nosso programa de aulas completas separamos uma coreografia especial diretamente do Playlist Fit 1.0 Confere, arrasta o sofá para o lado e vem dançar com a gente Fui para o lado e vem dançar com a gente Fui para o lado e vem dançar com a gente Fui para o lado e vem dançar com a gente Fui para o lado e vem dançar com a gente Se você curtiu essa coreografia, eu e a Laura temos um programa completo com muitas outras coreografias tão divertidas e mais intensas do que essa te esperando. Acesse a playdance.com.br para a gente dançar muito, transformar a vida, suar e se divertir todos os dias. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.